Em um cruzeiro, encosteando a costa do Brasil, tinha sempre um show de mágico. Que ele sempre fazia a mesma coisa, porque ele também não precisava se esforçar, uma vez que sempre, cada semana, trocava a plateia, estava ele bem tranquilo, sempre fazendo o mesmo show, aqueles de sempre, aqueles tradicionais de mágico. Então ele fazia o coelho da cartola, as cartas, as flores e tudo mais. Bem tranquilo, vida boa, passeando, turismo, mágico bem feliz. E o barco entra pra cá, tranquilo. Mais um outro dia foi... E começou uma tempestade. Aí, o capitão... Comprou um papagaio, que sentava bem na frente. Ele era muito metido. Falador. E ficou sempre sentado aqui na frente, olhando tudo que o mágico fazia. Então, o mágico continuou aquela vida mansa dele, tranquilo. Sempre com os mesmos truques, né? O coelho da cartola, e as cartas na manga, as flores escondidas na capa, e tudo a mesma coisa, o coelho da cartola, até que o papagaio, que ficou sempre olhando, olhando, aprendeu. E começou a falar bem na hora, quando o mágico ia fazer o truque e ele gritava. O coelho tá escondido na cartola. E o mágico tinha que aguentar. E no outro dia, de novo, o coelho escondido na cartola. O mágico, que não aguentava mais, tinha que engolir, afinal, o papagaio do capitão. Um dia, numa tempestade, o barco jogava-se pra tudo que é lado. Até um raio bater no mastro, e ele se partiu. O barco acabou afundando. E só sobreviveu o mágico, flutuando nos restos do barco, e o papagaio, que pousou bem pertinho. O papagaio ali ficou por horas e horas só olhando o mágico. Pensando, 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 até que ele desistiu e perguntou. Desisto, seu mágico. Onde é que você escondeu o barco? Palmas pro mágico! Isso, papagaio! Uh, coelho! Eu só fico feliz! Uh, tá mandando beijo! E tá pedindo... Legal! Aperta no legal pra mim! Obrigada! Eu sou o novo apresentador! Muito obrigada! Então, filmando os bastidores, aqui eu peguei, exatamente, uma carcaça, tá aqui, de televisão. Ó, mas acabou! E, não tem nada mais, nada menos, que muito papelão, aqui, fazendo a sombra. Ô, seu papagaio! Mostra aí! Ô, olha ele ali! O interessante, ó, quanto mais perto da lâmpada, fica um super papagaio! Pertinho, o negócio é não aparecer muito a mão aqui, que se não fica ruim. Por isso que eu peguei... E fiz um prolongamento, o negócio é tentar dar uma disfarçadinha, pegar por baixo... Aqui assim... Fácil e melhor até fazer de dois, que daí um fica... Cuidando dos efeitos sonoros! Uh! E aí, fica bom! Valeu Barbie!